Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo a apresentação da proposta de um plano anticrime pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Acompanhe. Eu levei a ele uma lista de uma série de coisas que eu gostaria de fazer. E, em primeiro lugar, estava a apresentação de um projeto de lei anticrime para tratar de aspectos, em termos de pontos de estrangulamento da legislação processual penal e da legislação penal. Medidas simples, mas que visassem aprimorar o nosso sistema e corrigir algumas falhas. Para a minha, não surpresa, mas para a minha satisfação, O Sr. Presidente Bolsonaro concordou inteiramente com essa proposição. Também o desejo dele de diminuir a impunidade desses crimes violentos ou crimes praticados por organizações criminosas ou crimes de corrupção. Desde o início de definido esse convite, eu e minha equipe nos reunimos, conversamos sobre esse projeto, passamos a elaborá-lo ainda durante a transição, finalizamos esse último mês, conversamos com muita gente de fora da equipe que contribuiu para o aprimoramento desse projeto. E, sem vazamento, diga-se, foi finalizado esse trabalho. E agora nós estamos apresentando. Qual que é a ideia? A ideia é apresentar esse projeto em um prazo relativamente breve ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados. Vamos esperar, evidentemente, o restabelecimento da saúde do Sr. Presidente, que, no final de contas, é um projeto dele, é um projeto do governo federal, não apenas um projeto do Ministério da Justiça. Corrupção, crime organizado e crime violento. Por que tratar disso no mesmo pacote? Porque as três coisas estão relacionadas. Esses três problemas. Crime organizado, o poderio dessas organizações são crescentes. Nós temos o exemplo recente do Estado do Ceará, em que, graças a Deus e aos esforços conjuntos do governo federal e do governo estadual, não temos incidentes há alguns dias, a crise foi debelada. Mas isso revela a extensão do poder dessas entidades. É necessário jogar mais duro com essas entidades. Por outro lado, o crime organizado utiliza a corrupção para ganhar impunidade. Por outro lado, o crime organizado está vinculado a boa parte dos homicídios no país. Um grande percentual dos homicídios está vinculado a disputas de tráfico de drogas e a dívidas de drogas. Usuários que não conseguem pagar a sua dependência acabam sendo cobrados dessa forma trágica por essas organizações criminosas. Por outro lado, o crime contra a administração pública, como a corrupção, esvaziam os cofres públicos, diminuem os recursos disponíveis para que o Estado, a União Federal, possam adotar políticas mais eficientes contra a criminalidade organizada, contra a criminalidade violenta ou políticas sociais em geral, que possam também servir como, vamos dizer, estrategicamente orientadas para diminuir a sedução pelo crime, muitas vezes, de pessoas vulnerabilizadas. Então, os três problemas estão vinculados. Não adianta tratar de um sem tratar dos demais. Daí a razão de nós termos feito esse projeto, abrangendo as três questões. O projeto foi apresentado hoje de manhã ao presidente da Câmara, recém-eleito, deputado Rodrigo Maia. Nós conversamos brevemente sobre o projeto. Me coloquei à disposição para ir quantas vezes necessário for ao Congresso Nacional e, em particular, nesse primeiro momento, à Câmara dos Deputados para explicar esse projeto. Nós já estamos agendando reuniões com esse propósito. Gostaríamos de convencer os deputados e parlamentares de que esse projeto é acertado para termos aprovado em um prazo relativamente curto ou, pelo menos, médio. Estamos abertos a sugestões, a alterações. Não temos a pretensão de sermos o dono da verdade. Houve uma solicitação por parte dos governadores e uma reunião durante a transição que esse projeto fosse apresentado a eles, o que é muito pertinente. O problema da criminalidade não é um problema da União Federal. É um problema de todos, mas, em particular, dos estados e do Distrito Federal. Afinal de contas, nós somos aí uma federação. Então, nós convidamos os governadores, os seus secretários, para essa reunião. Infelizmente, por problemas de agenda, é impossível tê-los todos presentes, mas houve um quórum qualificado e, quem não pôde vir, enviou representantes qualificados, especialmente os secretários de Segurança Pública, mais envolvidos diretamente nessa questão. O projeto foi apresentado. Nós ouvimos sugestões. Podemos... Vamos avaliar essas sugestões e algumas até já nos comprometemos a inserir no projeto. O ideal é que todos possam participar disso. Embora o projeto tenha sua origem no governo federal e, particularmente, no Ministério da Justiça e no desejo do presidente Jair Bolsonaro, nós entendemos que essa é uma tarefa coletiva. A entrevista agora marcada é para apresentar à imprensa o melhor veículo para transmitir informação à sociedade civil e à população. e, com isso, nós possamos receber também, vamos dizer assim, um feedback, sugestões, críticas da sociedade e da população a respeito do projeto. Ele ainda vai ser debatido no Congresso Nacional e sempre nós buscamos, sempre nós poderemos aprimorá-lo. Bem, muita gente sabe que eu trabalhei como juiz. O que nem todo mundo sabe é que eu também fui professor de processo penal por dez anos. E a minha ideia agora é explicar vários pontos do projeto para os senhores e senhoras. Acho que todos já receberam cópia, não é? E depois, ao final dessa explicação, nós abrimos para perguntas. Infelizmente, eu tenho que estar no Congresso às três horas, por conta da solenidade e abertura do ano legislativo. Então, nós não temos todo o tempo para poder passar a tarde aqui e explicar todos os pontos. Mas, fiquem cientes que o Ministério da Justiça e Segurança Pública está à disposição para, mesmo em outro momento, dar as explicações necessárias. Certo? Então, vejam, o anteprojeto, na via que foi passada a imprensa, foi separado por temas para facilitar a compreensão. Depois, ele vai ser organizado na forma de um projeto de lei com todas as formalidades legislativas específicas. Começa com a questão da execução provisória da condenação criminal em segunda instância. O governo federal tem a responsabilidade de liderar o processo de mudança. O Brasil vem, apesar da Operação Lava Jato, das condenações relevantes nos últimos anos, do fim da impunidade da grande corrupção, que se pode dizer, embora haja muito o que fazer, o governo federal tem que assumir a liderança no processo de mudança e, para tanto, precisa de alterações mais gerais. Uma delas é a execução em segunda instância. O Supremo já afirmou quatro vezes que ela é constitucional. Nós queremos deixar isso claro na legislação ordinária. Ou seja, após o acordo condenatório em segunda instância, inicia a execução. Certo? Isso é importante para a corrupção, isso é importante para crime violento, isso é importante para crime organizado. Não é só para uma corrupção. Certo? Não adianta nada nós mexermos no restante da legislação se o processo penal não funcionar, se ele não chegar ao fim em um tempo razoável. Então, não adianta você levar a pena lá de crime, por exemplo, e não que o projeto diga isso, mas levar a pena do crime de homicídio se o processo não chega no final. Eleva, fica algo simbólico e não funciona. Então, nós estamos mexendo nisso, e essa é uma mudança fundamental. Paralelamente, nós estamos colocando a previsão legislativa que, excepcionalmente, após uma condenação em segunda instância, caso verifique o próprio tribunal ou a corte superior responsável por eventual recurso extraordinário ou especial a ser interposto, que, excepcionalmente, ele pode suspender a execução. Podem haver situações, vamos supor assim, uma pessoa é condenada por um crime de calúnia e esteja envolvida em uma questão relativa à liberdade de imprensa. Há em ser já um recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal, numa análise sumária, entende lá, olha, pode ter alguma pertinência, tem plausibilidade, tem possibilidade de reverser a condenação. Dá um efeito suspensivo. Mas não como regra. A regra, segundo o projeto, é que, a partir da condenação em segunda instância, inicia como regra a execução da pena. Adiante. Tem vários dispositivos nesse projeto que, basicamente, tratam disso. Permitir ajustar toda a legislação a respeito dessa alteração. Por que não uma emenda constitucional? Não teria nenhum problema apresentar uma proposta de emenda constitucional. Mas nós estamos respeitando o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal. Por quatro vezes, o Supremo Tribunal Federal disse que é constitucional. Nós apenas vamos deixar claro, um, qual é a posição do atual governo federal sobre a questão. Dois, modificar a legislação para deixar clara a posição do legislador quanto a esse tema. Na minha opinião, não tem necessidade, segundo a interpretação da maioria do Supremo, de alterar a Constituição. Pode-se fazer isso mediante uma alteração da legislação ordinária. Já foi anunciado, inclusive, também, isso publicamente, que o governo federal vai alterar a sua posição no parecer apresentado nas ações diretas de constitucionalidade, ainda pendentes do Supremo, vai alterar o seu parecer no sentido de que é constitucional a execução em segunda instância. E aquilo que eu disse mais uma vez, é dever do governo federal liderar a mudança. Não é responsabilidade primária das Cortes de Justiça. O governo federal tem que mostrar a sua posição. Uma outra mudança importante. Execução imediata das condenações proferidas pelo Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri tem competência sobre crimes dolosos contra a vida. Leia-se, basicamente, homicídios dolosos. Crime de extrema gravidade e de preocupação crescente pela quantidade desses crimes no Brasil. O recorde, em 2016, de mais de 60 mil homicídios no ano no Brasil. Um crime de homicídio é grave para o juiz só. 60 mil, então, é um descalabro. A medida visa aumentar a efetividade do Tribunal do Júri competente para esses crimes. O Supremo Tribunal Federal, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, tem dois precedentes dizendo que, para o Tribunal do Júri, em decorrência do princípio da soberania dos vereditos, se pode executar de imediato. Nós não estamos nos baseando nesses precedentes e sugerindo a modificação da legislação ordinária para tanto. Tribunal do Júri, toda aquela solenidade. É um tribunal em que lembra aqueles filmes de tribunais, inclusive, que nós assistimos na televisão. É um julgamento muito mais solene e formal do que o julgamento por juiz monocrático. Nós confiamos a um corpo de jurados escolhidos dentre pessoas comuns da sociedade para proferir aquele veredito. O júri profere o veredito, eventualmente, de um homicídio doloso qualificado, eventualmente, de um homicídio doloso praticado com requinte e crueldade. E nós negamos efetividade a essa decisão. Eventualmente, o criminoso sai pela porta da frente. Eventualmente, ele pega um ônibus para ir embora para a casa dele e ainda divide as poltronas com os jurados ou com testemunhas ou com parentes da vítima. É possível se mudar, é possível, na linha dos precedentes da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, dar mais efetividade aos vereditos do tribunal do júri. Concomitantemente, nós também estamos retirando efeito suspensivo do recurso contra a decisão de pronúncia. A decisão de pronúncia é aquela decisão em que o juiz profissional remete o caso ao tribunal do júri. Isso tem sido um fator de delongamento do fim desses processos. Às vezes, leva anos para julgar o recurso contra a pronúncia. Nós também estamos retirando efeito suspensivo. Da mesma forma, em relação à segunda instância, nós estamos estabelecendo ali que, excepcionalmente, havendo uma situação, uma questão substancial, vislumbrando o tribunal de apelação à plausibilidade no recurso, ele pode conferir, como exceção, o efeito suspensivo. Há uma previsão de alteração dos embargos infringentes, que ele seja cabível quando houver divergência em julgamento de segundo grau, somente quando a divergência diz respeito à absolvição. O que nós assistimos com muita frequência é divergência em dosimetria de pena? Juízes dificilmente concordam em dosimetria de pena, porque os critérios são os objetivos. Então, a ideia é limitar isso à divergência em relação à absolvição. Mudanças relacionadas à legítima defesa. O que nós estamos aqui colocando é que a legítima defesa já está no Código Penal. A legislação estabelece que, se alguém age em legítima defesa, não responde pelo crime. É uma excludente de licitude, como a gente chama no jargão técnico. A lei prevê que a pessoa, no entanto, responde pelo excesso doloso ou culposo. Se excedeu no exercício da legítima defesa. O que nós colocamos é algo que os juízes afazem na prática. O juiz poderia reduzir a pena até metade ou deixar de aplicá-la se o excesso decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. O exemplo que ficou famoso nos anos próximos foi o caso do agressor daquela artista famosa, Carolina Dickmer. Houve uma reação do irmão dela, Ana Rickmer, perdão. Não tenho dito muito de acompanhar o show business recentemente. Mas, enfim, houve uma reação por parte de um parente dela que, em legítima defesa, acabou matando o agressor. ele foi processado, ele acabou sendo absolvido porque o juiz entendeu que não havia o excesso. Talvez ele decidiu dessa forma porque, no fundo, havia um excesso, mas ele não tinha uma alternativa legal para deixar de aplicar a pena. Então, a legislação apenas estabelece isso porque, de fato, muitas vezes, em situações de legítima defesa, o excesso pode decorrer de uma situação peculiar como medo, surpresa ou violenta emoção. Nós ainda estamos esclarecendo na legislação algumas situações que caracterizam legítima defesa. Nós não estamos ampliando a legítima defesa, nós apenas estamos deixando claro na legislação que determinadas situações que se verificam no cotidiano caracterizam legítima defesa. Então, agente policial de segurança pública, conflito armado, em risco iminente de conflito armado, previne injusta e iminente agressão a direito seu de outrem. Agente policial de segurança pública, previne agressão, risco de agressão, a vítima mantida refém durante a prática de crimes. Eu não vou passar aqui todas as medidas porque ficaria um pouco cansativo, peço escusas aos senhores e senhoras, apenas vou destacar que as me parecem mais relevantes, sem prejuízo de esclarecimentos posteriores. Mudança no Código Penal para endurecer o cumprimento de penas. Nós não desconhecemos que existe uma situação carcerária difícil no país, que existe em sua população nos presídios, mas é necessário endurecer o cumprimento de penas para determinadas espécies de crimes. Não é o endurecimento geral. Nós sabemos que o sistema não comporta o endurecimento geral, mas nós sermos mais rigorosos com crimes mais graves é algo consistente com os anseios da sociedade e não algo inconsistente com os nossos compromissos com o Estado de Direito, com o Rule of Law ou com a liberdade. Então, o que nós estabelecemos é que, em caso de condenado que seja reincidente ou havendo elementos probatórios de que ele é um criminoso habitual, reiterado ou profissional, o regime inicial da pena será fechado. Não adianta fazer como se fazia no passado em simplesmente aumentar o tempo de pena. Tem que saber qual é o tempo de pena real em regime fechado, que essa é a prisão de verdade. Regime sempre aberto, regime aberto. É uma pena, mas não é a prisão de verdade. Então, tem que controlar isso e aumentar o tempo de regime fechado para a criminalidade mais grave. Aqui, basicamente, o alvo é o criminoso profissional. Se você é um criminoso profissional, o sistema vai ser mais rigoroso com você. Também estabelecemos que, em casos de crimes contra a administração pública, como peculato, corrupção ativa, corrupção passiva, o regime inicial, como regra, deve ser fechado. Os anseios da população por uma maior reprimenda contra a corrupção. Colocamos aqui uma exceção para não ferir o princípio da individualização da pena, que se for de pequeno valor, a vantagem indevida ou a coisa apropriada, ou se todas as circunstâncias do caso forem favoráveis ao agente criminoso, se possa estabelecer de maneira diferente. Então, por exemplo, uma coisa é um diretor da Petrobras que desvia em proveito próprio milhões de dólares. Outra situação é de um guarda de trânsito que recebe lá uma vantagem indevida para deixar de aplicar uma multa. É grave? É grave. Mas não precisa de regime fechado no segundo caso. No primeiro caso, precisa. também estamos estabelecendo regime inicial fechado para crime de roubo com arma de fogo. Pela legislação atual, eventualmente, isso não é imposto. A pena fica abaixo do montante necessário para o regime fechado. Nós estamos estabelecendo isso como regra. O maior pânico do cidadão brasileiro é ser vítima de um roubo e o pior de um roubo muitas vezes seguido de morte nas ruas. Precisa ser mais rigoroso com esse tipo de crime. A população quer que as ruas fiquem mais seguras, não se resolve tudo pela lei, mas parte se trabalha com a lei também. Se tem que mexer na lei, tem que ser mais rigoroso para esse tipo de crime. Outra situação específica. Esses tempos, um brasileiro foi condenado na Espanha porque havia assassinado uma família de brasileiros e esquartejado toda a família. Condenação na Espanha, prisão perpétua. Espanha é um Estado democrático de direito. É um país com uma legislação avançada que protege não só os direitos das pessoas, mas como as liberdades. Não é um governo autoritário. Aqui no Brasil, as pessoas muitas vezes se sentem insatisfeitas com razão porque homicidas qualificados ou pessoas responsáveis por crimes atrozes, ficam menos de 10 anos na prisão. Tem que endurecer em relação a estipos de criminalidade. O que nós estamos estabelecendo é que em caso de crime de hondo com resultado morte, só há progressão da pena com 3 quintos de cumprimento dela. Como eu disse, não adianta jogar a pena de 30 para 50 anos quando o percentual de pena de regime fechado é pequeno. tem que aumentar o percentual necessário em regime fechado. Isso não é autoritarismo, isso não é fascismo, isso é rule of law. Temos que ser mais rigorosos com a criminalidade grave. É inaceitável que pessoas que cometem crimes hediondos com resultado morte apenas cumpram uma parte ínfima de suas penas e logo retornem ao convívio social como se nada tivesse acontecido. algumas regras especiais aqui. Um ponto importante, uma reclamação também frequente dessas saídas temporárias de presídios. Muitas vezes o criminoso utiliza a oportunidade ou alguém que foi condenado para cometer novos crimes. Nós estabelecemos vedações específicas para condenados por crimes hediondos de tortura ou de terrorismo. quando eu falo três quintos crimes hediondos com morte não estou falando de travo de drogas. Isso fica muito claro. Travo de drogas tem tanto o grande traficante como o pequeno traficante. O sistema a meu ver não comporta o endurecimento geral em relação ao pequeno traficante por conta dos problemas carcerários. Então nós estamos evitando esse problema. Nós estamos estabelecendo que lideranças de organizações criminosas armadas devem iniciar o cumprimento da pena em estabelecimentos penais de segurança máxima. É mais rigor do que regime fechado. Nós estamos estabelecendo que o condenado por integrar a organização criminosa ou por crime praticado através de organização ou associação criminosa não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter outros benefícios prisionais se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Qual é a ideia da progressão de regime de cumprimento de pena? Preparar a pessoa para voltar ao convívio social. Então ela começa num regime fechado que é uma prisão mais rigorosa vai para o regime aberto vai para o regime aberto e vai para a liberdade. Nenhum problema quanto a isso. Entretanto é de todo óbvio que se o condenado é membro ativo de uma organização criminosa ele não tem condições de ser colocado em liberdade de progredir de regime você quer colocar fora da cadeia alguém que tem aptidão para reinserir-se no corpo social sem praticar novos crimes e você não quer colocar um soldado do crime organizado em liberdade. Então se estabelece isso e na nossa avaliação isso transmite um recado importante para membros de organizações criminosas de que a escolha em permanecer membro tem o seu ônus que é a impossibilidade da progressão de regime. também é uma alteração importante nosso ver diz respeito ao conceito de organização criminosa nós praticamente mantemos a conceituação atual mas nós nos baseamos em uma construção do código penal italiano artigo 416 bis do código penal italiano que descreve a associação criminal do tipo mafioso em que eles basicamente se os senhores e senhoras forem pesquisar o dispositivo descreve o que é a coisa nostra e nomina especificamente algumas organizações criminosas que se enquadram no dispositivo no caso italiano a nandrecta e a camorra e a coisa nostra eles tem por implícito pela descrição do tipo penal o que nós quisermos fazer é bem nós temos nossas organizações criminosas algumas conhecidas nominalmente vamos então deixar claro na lei como se diz lá crystal clear que essas organizações são organizações criminosas também com o objetivo de um efeito preventivo então considera-se organização criminosa etc 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 organizações que se valham da violência ou da força de intimidação do vínculo associativo para adquirir de modo direto ou indireto controle sobre atividade criminal ou sobre atividade econômica como o primeiro comando da capital comando vermelho família do norte terceiro comando puro amigo dos amigos milícias ou outras associações como localmente denominadas o final significa que o hall não é exaustivo não é possível nominar todas nós nominamos algumas mais conhecidas e de maior alcance nacional como o PCC e o comando vermelho senhores e senhoras vão ouvir críticas de advogados de juristas que essa técnica legislativa não é melhor de nominar as associações bem nós temos um bom álibi que é o exemplo do artigo 4166 bis italiano no qual essas associações estão nominadas e nós fazemos a lei buscando efeitos práticos não para agradar necessariamente professores de processo de direito penal com todo respeito a eles eu também fui um deles então é só uma observação de passagem isso pode ter um efeito importante se aprovado que manda um recado claro que essas organizações estão fora da lei juntamente com as outras medidas que impõem regime impendenciário de segurança máxima para lideranças e igualmente que proíbe progressão para aqueles vinculados a essas organizações uma proposta de alteração do estatuto de desarmamento aqui é a única proposta de incremento de pena do projeto que é uma reclamação das autoridades policiais é preciso tirar pessoas armadas da rua há uma reclamação de que a polícia prende e elas logo são colocadas em liberdade em parte porque as penas realmente do estatuto de desarmamento são modestas para esse tipo de crime então nós estamos prevendo que se a pessoa possuir registros criminais condenação transitada e julgada ou por segunda instância se ela for se ela tiver com uma arma ilegalmente a pena é maior a pena aumentada na metade o objetivo é tirar pessoas armadas indevidamente da rua uma previsão de confisco alargado que é uma medida prevista por exemplo em legislação estrangeira como no Reino Unido como em Portugal para que criminosos profissionais por crimes de gravidade nas situações em que seja caracterizada profissionalismo no crime crime de habitualidade ou vinculação à organização criminosa possa haver um perdimento geral dos bens dessa pessoa por uma espécie de constatação de que aquilo é produto de crime é o chamado confisco alargado uma previsão de que em confisco de obras de arte isso possa ser destinado a museus ao invés de ser vendido isso decorrente de uma experiência da Operação Lava Jato em que foram aprendidas várias obras de arte e acho que é importante que essas obras de arte sequestradas sejam colocadas em museus para melhorar o acervo artístico dos museus brasileiros então estamos prevendo também isso expressamente algumas outras medidas algumas regras para prevenir prescrição vamos colocar claro processo penal tem que acabar ou com a absolvição ou com a condenação prescrição refela apenas falha do sistema não tem porque nós temos tantas regras generosas sobre prescrição nós fazemos ali modificações pontuais para evitar esse tipo de problema crime de resistência qual que é a ideia aqui nós ouvimos muito que muitas vezes a autoridade policial faz uma diligência em um local dominado por organização criminosa e numa infeliz troca de tiroteio acaba havendo uma vítima um terceiro e docente ou eventualmente um policial claro que tem que se evitar esses confrontos armados ao máximo porque é um risco de dano colateral grande ao policial ao terceiro e de certa maneira ao próprio criminoso ele tem que ser preso e não ser morto mas enfim muitas vezes quando acontece o resultado morte do policial ou de um terceiro isso vai ao tribunal do júri e há um manifesto receio de jurados de condenarem pessoas que trocaram tiros com autoridades policiais muitas vezes também vinculados a organizações criminosas então a ideia foi utilizando o crime de resistência criar um tipo penal à semelhança do crime de latrocínio para que isso possa ser julgado fora do tribunal do júri não expor o júri a risco de retaliação por parte de organizações criminosas ou criminosos perigosos deixar essa tarefa ao juiz profissional soluções consensuais para o código de processo penal em alguns países de língua anglo-saxã Estados Unidos é um exemplo 95% dos processos acabam com uma espécie de negociação o chamado Pli Bergen isso não se confunde com colaboração acordo de colaboração nós já temos na 12.850 foi amplamente utilizado na Vajato é um criminoso que resolve trair os seus pares colaborar entregando crimes de terceiros além do dele mesmo e por isso ele recebe benefícios no Pli Bergen ele confessa ele admite e negocia a pena são duas proposições uma delas de alteração do 28A do código de processo penal para crimes menos graves com penas até 4 anos que normalmente são sujeitas a prestação de serviço há uma possibilidade de sequer oferecer acusação criminal pelo Ministério Público e se estabelecem ali algumas condições vamos dizer aqui que é uma proposta boa e na verdade isso foi uma sugestão do ministro Alexandre Moraes ele apresentou também numa comissão de juristas um projeto e tem essa proposição específica com a licença dele nós plagiamos com a licença dele com a autorização dele nós plagiamos essa proposta por reputá-la realmente extremamente interessante então essa é a proposta do 28A algumas alterações pontuais apenas em relação à proposta originária e o 395A que seria o Pliberguen propriamente dito que após a formulação de uma acusação pode o Ministério Público acusado assistido por seu defensor negociar a pena o que precisa confissão circunstanciada uma proposta de aplicação da pena a ideia aqui é diminuir os custos do processo judicial a velocidade de tramitação do processo para que aqueles casos nos quais haja confissão circunstanciada se possa resolver o caso sem o julgamento custoso chama atenção aqui parágrafo sétimo o juiz não homologará o acordo se a proposta de penas formulada pelas partes for manifestamente legal ou manifestamente desproporcional à infração então o juiz remanesce com o controle final ou se as provas existentes no processo forem manifestamente insuficientes para uma condenação criminal aqui ele também tem a possibilidade de prevenir a condenação de inocente alguém que eventualmente aceite fazer o acordo por receio de receber uma pena maior vejam que aqui pode ser negociada até pena privativa de liberdade diferentemente da previsão do artigo 28a então se estabelece um controle do juiz algumas críticas do Plibergen nos países que o adotam que leva ele eventualmente à condenação de inocentes mas vejam em qualquer instituição humana o risco de erro judiciário é presente risco de condenação de inocentes acontece com ou sem Plibergen não tenho dúvida embora nós queremos ter aqui um sistema perfeito mesmo no sistema brasileiro acontece eventualmente condenação de inocentes não é a introdução do Plibergen que muda esse quadro que eleva esses riscos e ainda que e ainda que o que nós fizemos foi prever alguns mecanismos para prevenir esse tipo de situação dando um controle maior pelo juiz nesse processo do Plibergen também colocamos que o Plibergen não é para servir também como instrumento de impunidade então no caso do acusado em reincidente ou houver elementos que ele é um criminoso profissional habitual o acordo tem que prever parte do cumprimento de pena em regime fechado ainda na linha algumas mudanças em matéria de competência nós estamos lá propondo que se um juiz numa investigação se depara com provas relativas a crime funcional praticado por autoridade de foro que o juiz ao invés de remeter todo o processo separe a parte com autoridade de foro e remeta o tribunal superior que recebe vai analisar se entender que tem que subir tudo mesmo em relação a quem não tem autoridade mesmo em relação a quem não tem foro ele assim decide mas não precisa parar o processo totalmente na primeira instância só porque encontrou lá uma prova de que um possível envolvimento de uma autoridade com foro aqui a ideia é agilizar também entendemos que a justiça eleitoral tem um papel fundamental na construção da nossa democracia é ela que conduz o processo eleitoral com muita competência ela tem atualmente uma competência para julgar crimes eleitorais e conexos ocorre que esses conexos muitas vezes são crimes complexos extremamente complexos em relação aos quais apesar da grande capacidade dos justiça eleitorais não estão eles capacitados muitas vezes ou com condições de proferir julgamentos em relação a esses crimes então o que a gente estabelece é a separação dos processos o x eleitoral fica só com o crime eleitoral houve aqui a proposição também de criminalização do caixa 2 essa proposta é basicamente a proposta da transparência internacional com leve modificação um pequeno detalhe é um passo importante o governo federal precisa apresentar isso ao congresso vai ser discutido dentro do congresso acho que é uma medida importante para avançar e eliminar vamos dizer assim esse fator de trapaça dentro do processo eleitoral é uma tipificação mais adequada a esse tipo de conduta videoconferência a legislação atual trata a videoconferência como uma exceção em casos muito específicos ela é possível ser realizada a videoconferência com o acusado preso ocorre que informações que nós temos dizem são no sentido de que os estados e o distrito federal tem tido gastos milionários com deslocamento de presos escoltas para essas audiências o estado de São Paulo e aqui eu posso ter equivocado especificamente na cifra aparentemente gastou mais de 40 milhões de reais só em 2018 com deslocamento de presos para audiências então o que nós fazemos é alterar a lei ligeiramente para ampliar as possibilidades de videoconferência com acusados presos quem já fez videoconferência sabe que é irreal a ideia de que ela fere os direitos do do preso o próprio risco receio de algum problema dentro do presídio é minorado pela possibilidade do advogado estar dentro do presídio e mesmo assim o juiz acompanha toda a videoconferência em vídeo e tem plenas condições de verificar qualquer situação anormal na realização daquele ato essa inclusive foi uma sugestão dos governos estaduais que nós incorporamos no projeto uma proposta de alteração importante dificultar a soltura de criminosos habituais a população muitas vezes não entende porque uma pessoa é presa pessoa suspeita de ter praticado crimes graves a pessoa tem indicativos de ser uma pessoa até perigosa para a sociedade e ela é colocada imediatamente em liberdade nós estamos fazendo uma proposição de alteração do artigo 310 para que se o juiz após uma prisão em flagrante uma audiência de custódia ele tiver elementos que apontem que o agente é reincidente ou que ele está envolvido na prática habitual reiterada ou profissional de infrações penais ou que ele integra organização criminosa o juiz deve denegar a liberdade provisória é importante retirar pessoas suspeitas da prática de crimes graves principalmente principalmente pessoas com indicações de serem membros de organizações criminosas ou pessoas presas em circunstâncias que apontem criminalidade profissional habitual de circulação essa também é uma das proposições do projeto há previsões de alterações de medidas no regramento dos presídios federais a ideia é que tenha um controle maior sobre as comunicações de lideranças criminosas com o mundo externo detalhes também de alteração do tempo de permanência nos presídios federais hoje a legislação prevê um ano renovável por iguais períodos nós estamos propondo até três anos também renovável por igual período para diminuir essas situações de exposição daqueles que requerem aqueles que decidem sobre essa prorrogação as situações de risco estamos propondo também que os estados do instituto federal possam construir ou instituir presídios de segurança máxima aplicando-se a esses estabelecimentos as mesmas regras dos presídios federais claro que aqui com as devidas adaptações essa também é uma reclamação importante banco nacional de perfis genéticos nós estamos nós temos que pensar no futuro e não só resolver problemas do passado é um instrumento muito importante para a resolução de crimes a taxa de resolução de crimes no Brasil especialmente de crimes violentos como homicídio é muito baixa aquilo que nós vemos nos filmes da prova do DNA é um instrumento de investigação muito importante o criminoso comete um crime se o local do crime for adequadamente preservado se consegue encolher vestígios corporais analisa essa prova do DNA e faz o cruzamento com o banco de dados de perfil genético o que é esse banco hoje a lei estabelece que todo condenado por crime violento tem extraído o perfil genético basicamente é uma moderna impressão digital do perfil genético dele isso não pode ser utilizado para pesquisa do gene criminoso mas é sim uma impressão digital se cruza se houver se houver uma conferência positiva se tem uma prova muito significativa de que aquela pessoa é o autor do crime países como os Estados Unidos tem 13 milhões de perfis genéticos armazenados Reino Unido cerca de 6 milhões no Brasil nós temos apesar da lei ser de 2013 nós já temos uma lei que instituiu o banco nós temos cerca de 30 mil perfis genéticos armazenados nem a lei atual adequadamente cumprida nós vamos trabalhar para que ela seja cumprida integralmente uma das promessas do ministério que nós chegamos em 2022 integralmente cadastrados perfis genéticos dos presos condenados aos quais a lei se refere mas nós queremos também ampliar todo condenado por crime doloso tem o perfil genético extraído há aqueles que dizem que isso oferece um princípio da não autoincriminação não ninguém está obrigando o preso a confessar que o princípio da vedação da autoincriminação estabelece é que você não pode extorquir confissões e não que você não pode colher o fio de cabelo ou passar um cotonete na boca do condenado porque foi condenado para integrar o perfil genético dele o banco nacional de perfis genéticos a ilustrar os países que deram origem ao princípio da não autoincriminação que é os Estados Unidos e o Reino Unido tem lá respectivamente 13 e 6 milhões de perfis genéticos extraídos e inseridos nesses bancos também aqui relevante nessa linha também de incrementar instrumentos de investigação a criação de um banco nacional de perfis balísticos que é o DNA da arma de fogo utilizada e o banco nacional multibiométrico de impressões digitais até hoje nós não temos um banco nacional de impressões digitais o que revela uma certa vamos dizer assim explica muitas vezes a baixa resolução de crimes violentos ou crimes em geral pela nossa polícia judiciária é preciso habilitar a polícia judiciária a utilizar instrumentos modernos para a descoberta desses crimes o banco de perfis balísticos como eu disse é o DNA da arma e por outro lado o banco nacional multibiométrico é olhar para o futuro inclusive ali previsão de extração de utilização de registros como impressões digitais dados biométricos íris face e voz e ali existe um certa de condicionamentos para a formação desse banco na mesma linha de aumentar mecanismos hábeis para a investigação nós temos uma regulação mais apropriada no Brasil daquilo que é chamado de operações encobertas nos Estados Unidos por exemplo se utiliza com muita frequência um policial que vai à rua comprar droga comprar arma participar de uma operação de lavagem seja em relação a pequenas transações seja em relação a grandes transações é colocar um policial em contato com a atividade criminal para que ele atue para descobrir esses crimes de uma maneira eficiente a legislação do Brasil embora preveja lá a infiltração de agentes ela é um pouco dupla em relação a algumas situações o que nós estamos colocando na lei é de uma maneira clara que se um policial compra droga ou compra material disso para droga isso não exclui o crime daquele que vendeu ou entregou da mesma maneira de armas e da mesma maneira do policial que participa de uma operação de lavagem não exclui o crime vocês senhoras e senhoras vão ouvir as vezes algumas afirmações que isso viola uma súmula antiga do Supremo Tribunal Federal que fala de flagrante preparado e flagrante esperado não viola essa é uma interpretação do Supremo que foi feita com base na legislação ordinária em um tempo que o Supremo ainda era o Supremo e reunia a competência do STJ e com base no que nós temos na figura do nosso direito do crime impossível mas isso é legislação ordinária é só mudar a legislação ordinária para superar o problema e veja aqui é um agente policial disfarçado que age para revelar um crime não para provocar um crime ainda assim nós colocamos na legislação uma cautela para prevenir aquilo que se fala no exterior de uma armadilha para o inocente para evitar o que chama lá por exemplo nos Estados Unidos do entrapment então é crime desde que hajam elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente daquele que participa da transação está melhor detalhado ali no dispositivo a previsão de possibilidade de criação de equipes conjuntas de investigação pelo Ministério Federal Polícia Federal com as suas congêneres estrangeiras isso potencializa a cooperação jurídica internacional é extremamente importante uma regulação mais detalhada da escuta ambiental a escuta ambiental já é feita no Brasil teve um caso muito interessante em Curitiba em que a Polícia Federal com autorização judicial colocou um dispositivo de escuta num carro que era utilizado por um grande líder de tráfico de drogas e a captação ambiental daquelas conversas o indivíduo era chamado Ender Kond pode ser resgatado a história desse caso com as escutas ali realizadas se produziu uma prova categórica de que aquele indivíduo estava envolvido em grandes carregamentos de drogas e ele foi condenado por conta disso o Supremo já decidiu o que é constitucional questão de ordem do inquérito 4242 posso ter enganado aqui com o número mas enfim acho que é 2424 mas tudo bem peço que jornalistas depois chequem nós estamos apenas regulando melhor essa possibilidade segue-se de certa maneira o regramento da interceptação telefônica concomitantemente nós estabelecemos que realizar a captação ambiental a escuta ambiental sem autorização judicial é crime isso é uma salvaguarda contra a utilização abusiva do instrumento por exemplo sem autorização judicial e nós finalizamos com a introdução da figura do informante do bem aquilo que chamam lá do whistleblower é uma fonte potencial de informações de crimes contra a administração pública e nós fazemos uma regulação aqui bastante simples desde o início o objetivo do projeto foi que não fosse um projeto complexo que fossem medidas muito pontuais e não um extenso projeto de lei com vários artigos complexos existem propostas muito interessantes que não foram aqui incorporadas mas esse projeto de lei é o nosso carro-chefe inicial isso não impede que nós apresentamos outras propostas no momento oportuno antes de abrir bem vamos abrir as perguntas tá só me antecipando já ouvi questionamento de que o plea bag não podia ser utilizado pelo tribunal do júri por conta da competência do tribunal do júri mas veja nós trouxemos a construção do tribunal do júri também do direito anglo-saxão Estados Unidos e Reino Unido que utilizam o plea bag mesmo nessas situações por quê? porque o tribunal do júri é considerado uma garantia do acusado e ele pode abrir mão dessa garantia negociando a pena porque ele tem aquilo como mais vantajoso então acho que abrimos para perguntas peço escusas se me estende demais Ministro, boa tarde os governadores saíram daqui elogiando as medidas de endurecimento mas preocupados com o número de vagas em presídios o senhor citou que só os crimes graves preveem o endurecimento mas muitos pequenos traficantes pequenos criminosos se alinham a facções e logo não teriam progressão de regime e isso acabaria aumentando bastante a demanda de vagas o que o governo federal vai fazer para apoiar os estados na construção de presídios ou no encaminhamento de recursos e um segundo ponto sobre a criminalização do Caixa 2 o senhor acredita que a mudança vai valer de forma retroativa quem já cometeu e até admitiu ter cometido esse crime? não veja foi muito oportuno a conversa com os governadores porque assim vamos admitir a real situação é um problema geral não só do estado mas da sociedade da população e os estados são aqueles na linha de frente muitas vezes nessas restrições de segurança pública então conversar com eles é uma abertura para o diálogo fico feliz que eles tenham gostado os comentários normalmente foram positivos e nós precisamos do apoio deles realmente para aprovação desse projeto podem ser discutidas sugestões como eles fizeram e nós incorporaremos algumas sugestões talvez todas vamos analisá-las a questão do projeto é muito clara endurece em relação à criminalidade mais grave e não endurece em geral agora um pequeno traficante que é membro de organização criminosa já não parece ser um pequeno traficante já parece ser algo diferente então assim o recado da nova legislação que está sendo propondo é claro se integrar a organização criminosa não progride de regime certo também tem essa expectativa não é de endurecimento mas é um efeito dissuassório para que essas pessoas integrem organizações criminosas então o objetivo pretendido é esse a questão dos presídios é algo que está sendo tratado paralelamente existem realmente pontos de estrangulamento na construção dos presídios na transferência desses recursos e nós estamos estudando isso em paralelo a esse projeto de lei precisa ter na situação concreta maiores investimentos na área penitenciária algumas análises no sentido de que a União transferiu um grande volume de recursos para os Estados dos últimos anos e boa parte deles não foram executados seja por problema nos Estados seja por problema na União isso tem que ser identificado e minorado mas se está trabalhando nisso o caixa 2 são várias perguntas se puderem se limitar a uma ou duas porque acabo esquecendo também a questão do caixa 2 a proposta não revoga o tipo atual que prevê a conduta do caixa 2 que é o artigo 350 do código eleitoral que trata como se fosse uma falsidade ideológica então na verdade ele introduz um novo artigo sem revogar o anterior então quem cometeu o caixa 2 no passado continua enquadrado no artigo 350 e não nessa proposta evidentemente a proposta por proibição constitucional se aprovada não retroage aí é uma proibição constitucional da irretroatividade da lei penal Luiz Felipe Barbieri do G1 ministro eu quero saber como vai funcionar na prática esse controle do se houve excesso por excusável medo surpresa ou violenta emoção como vai acontecer evitar que isso fique à mercê de um juízo subjetivo como isso pode ser controlado e esse texto inclusive já sofreu resistência no congresso inclusive acho que um texto que falava em susto ou algo nesse sentido porque o senhor acredita que isso vai avançar agora? olha são situações muito fáceis de serem explicadas alguém que eventualmente tem que se defender numa situação de legítima defesa por um momento de tensão acaba cometendo algum excesso isso dá ao juiz a possibilidade de reduzir a pena ou deixar de aplicar ele vai avaliar a situação concreta veja isso já acontece na prática só que o que os juízes em geral fazem é não reconhecer o excesso porque a legislação não dá alternativa então é melhor a legislação ter uma solução para essas questões que seja legal o juiz vai resolver a questão quem vai decidir? quem vai decidir? o juiz os juízes trabalham sempre com conceitos jurídicos indeterminados e nós não podemos prescindir de todo da aplicação subjetiva da lei é subjetiva sim mas tem os parâmetros e o juiz vai avaliar a situação concreta naquele caso por exemplo da atriz que foi atacada parece que o juiz proferiu uma decisão acertada que não punia aquela pessoa ficaria mais fácil o trabalho do juiz se houvesse essa previsão legislativa não havendo ele acabou tendo que reconhecer que não houve excesso mas no fundo houve um excesso motivado por violenta emoção é melhor que a legislação contempla a situação olha nós estamos totalmente abertos aos diálogos com os parlamentares eu acho que é um outro momento a população nessas eleições elegeu um programa de governo que se pretende ser mais rigoroso em relação a criminalidade violenta criminalidade organizada e crime de corrupção isso reflete também uma mudança alteração muitas vezes da composição do congresso nacional então nós estamos abertos a apresentar o projeto e buscar convencer os parlamentares do seu acerto e também abertos a eventuais alterações do projeto segundo as sugestões que foram apresentadas é o trabalho de convencimento ministro Gabriel Palma da TV Globo rapidamente só um acresce uma pergunta dele essas alterações são para forças policiais ou para qualquer pessoa minha pergunta é relacionada a medida sobre o conceito de organizações criminosas com essas considerações há uma equiparação das milícias com as facções criminosas veja no primeiro ponto é uma alteração do código penal então ele vale para qualquer pessoa que pratica legisla de defesa e comete um excesso seja um agente público seja uma pessoa comum no segundo ponto a legislação que tipifica organizações criminosas a meu ver já permite o enquadramento dessa entidade das milícias como organização criminosa a proposta apenas deixa claro que é essa situação mesmo assim como em relação às outras organizações criminosas boa tarde ministro Manuela Borges TVCNT eu gostaria de saber de que forma essas medidas podem desarticular as facções criminosas que estão instaladas nos presídios a gente sabe que a rescindência é um problema grave cerca de 70% dos criminosos reincidem então haveria essa superlotação nos presídios e as facções estão instaladas lá e a gente sabe que as ordens saem de lá de dentro de que forma essas medidas podem desarticular e sobre essas exceções com relação a prisão a condenação em segunda instância é o veredito do tribunal do júri isso não poderia novamente judicializar essa questão da prisão da condenação em segunda instância essas exceções enfim bem do primeiro ponto veja as leis não servem para nada se elas não foram aplicadas então a ideia do projeto é dar maior efetividade no sistema por isso é fundamental a execução em segunda instância e a execução dos vereditos de modo júri também é fundamental você dar instrumentos de investigação modernos e hábeis para os agentes policiais claro que isso depois vai ter que ser utilizado na prática não adianta você ter autorização legal e isso não ser feito então paralelamente a esse trabalho de aprovar o projeto de lei há uma série de medidas executivas sendo planjadas e algumas já executadas certo a mesma questão das facções criminosas você tem que retomar o controle dos presídios é simples é fácil não não é simples é fácil mas você não resolve tudo com a lei você tem que ter a lei como uma aliada e por outro lado você tem que ter medidas executivas então o problema da superpobulação carcerária como é que se resolve há quem diga que abrindo a porta das cadeias eu acho que pelos níveis de criminalidade no Brasil não me parece ser a solução mais sábia então o que que isso tem que fazer em parte tem que haver novos investimentos para ampliar as vagas se pode pensar também em um filtro maior de quem é preso e de quem não é preso pode mas ainda assim vai haver um problema a ser resolvido por aumento de vagas e de no sistema carcerário também há uma expectativa de que endurecendo em relação a essa criminalidade mais violenta isso tem um efeito preventivo por que que se faz a legislação dessa forma não é que é punir as pessoas a legislação quer que as pessoas não cometam esses crimes os motivos do cometimento de crimes são muito complexos mas a lei pode funcionar como um fator inibidor do comportamento criminoso é a base aliás do direito penal questão da judicialização das questões olha faz parte do sistema o controle de constitucionalidade nas mãos dos tribunais das coisas de justiça brasileiras entre elas o Supremo Tribunal Federal se houver alguma impugnação de alguma medida isso vai ser discutido perante o Supremo Tribunal Federal e o governo federal vai apresentar a sua posição isso faz parte do nosso sistema de freios e contrapesos Boa tarde ministro Nelly Macedo do Sistema Verdes Mares eu queria saber em relação as considerações das sugestões apresentadas pelos governadores Camilo Santana do Ceará por exemplo apresentou endurecimento para aquisição de explosivos no país considerando que foram encontrados explosivos na época dos ataques e também gostaria de saber qual o papel do SUSP nesse projeto se há alguma consideração e por último falar sobre novos ataques nessa madrugada lá no Ceará e saber que medidas o governo pretende tomar se há alguma intenção de intensificar as ações que já estão em curso Certo eu só não sei se a gente vai ter tempo de responder todas as perguntas eu vou pedir vou responder da senhora mas eu vou pedir para os próximos se limitarem a uma pergunta tudo bem? para a gente evitar que alguém fique sem a palavra primeiro ponto sugestões de aumento de controle da comercialização de explosivos isso é algo que pode ser tratado paralelamente nesse projeto não houve espaço para isso tem que ser estudado com mais cautela e o tempo entre nós assumirmos o governo o ministério e o presente momento não houve tempo mas sim é preciso ter um registro mais rigoroso da comercialização de explosivos ou material apto a fabricação de explosivos não há nenhuma discordância quanto a isso a sugestão é bastante pertinente a parte do Ceará desde o início quando começaram a surgir esses eventos e houve intensificação desses eventos o ministério da justiça e segurança pública disponibilizou o que foi pedido uma equipe da força nacional equipe não é a palavra apropriada mas centenas de policiais da força nacional foram ao Ceará para ajudar a rebelar a crise a pedido do governador nós também disponibilizamos vagas nos presídios federais para as lideranças criminosas essas transferências foram realizadas e por outro lado nós disponibilizamos armamento recursos tudo para ajudar o governo do Ceará a resolver esse problema na nossa avaliação o pico dos incidentes já passou há muito tempo há alguns dias não vinha acontecendo nenhum incidente no Ceará relativamente a essa criminalidade então a percepção e claro que se pode mudar de opinião daqui a alguns dias dependendo dos incidentes é que a situação está controlada o SUSP foi um grande avanço da gestão anterior ele continua como está podemos pensar em melhorar incrementar os recursos para o SUSP e melhorar as formas de transferência mas ele não entrou nesse projeto até porque não pareceu necessário nesse momento eu só pedi uma pergunta para cada um Gabriel Alexandre aqui da CBN os governadores sugeriram aqui a questão de impedir a liberdade provisória para quem for preso na posse de fuzil ou uma arma mais pesada não sei se isso entrou naquela naquele ponto que nega a liberdade provisória para quem é um profissional um criminoso profissional ou reincidente queria saber se isso vai entrar no projeto ou não e só me tira a dúvida dos saidões você chegou a falar quais são os criminosos que não vão ter mais direito aos saidões só uma dúvida em relação a você falou tem que propor uma lei que estabeleça que pergunte só um jornalista estritamente dizendo mas enfim a primeiro ponto houve uma sugestão houve um fato concreto ocorrido algumas semanas de que uma pessoa foi presa em flagrante portando um AR-15 numa declaradora de alto potencial destrutivo e foi colocado em liberdade numa audiência de custódia a proposta do projeto visa evitar esse tipo de situação então se ao realizar audiência de custódia após uma prisão em flagrante houver uma percepção de que o indivíduo é um criminoso profissional habitual ou reincidente ou que integra organização criminosa não pode ser colocado em liberdade porque é um indivíduo de fato perigoso não faço nenhuma crítica àquele caso específico que não conheço detalhes mas é um ilustrativo de situações que talvez devessem ser evitadas ouvimos a sugestão vamos considerar eventualmente fazer um adendo de alguém preso em flagrante na posse de armamento pesado ou de uso restrito mas essa é uma questão ainda em avaliação certo aí a outra questão das saídas isso está no projeto ali são basicamente criminalidade mais grave mas está expresso ali que é condenados por crimes é tem que procurar aqui não é tão extenso mas condenados por crimes hediondos tortura e terrorismo ministro Daniel junto do SBT com relação a segunda instância o senhor disse fez questão de ressaltar várias vezes que já há entendimento do Supremo quanto a isso a gente tem um novo julgamento mais um agora dia 10 de abril se houver a mudança desse entendimento o senhor entende que o Congresso deve se atentar a essa mudança desculpa fazer a segunda mas eu preciso redução da maioridade penal que é uma promessa de campanha porque que não está nesse pacote ou ela não é tão prioritária assim no primeiro ponto o Supremo controla sua própria agenda cabe a ele definir quando vai efetuar o julgamento e evidentemente o governo não tem pretensão de controlar o que vai ser decidido a expectativa é que seja mantido os precedentes de todo modo o governo desde logo apresenta sua posição sobre o tema também veiculando esse projeto de lei ordinária para o governo é importante a execução de segunda instância como o Congresso a meu ver nós vamos tentar convencer o Congresso do acerto dessa legislação ordinária e veja o Congresso em princípio se for pensar em questão constitucional o que se tem no momento são os precedentes afirmando a constitucionalidade a maioridade demandaria uma emenda constitucional para redução de 18 para alguma idade então esse projeto se pretende ser um projeto de legislação ordinária então não teria como ser enquadrado nesse presente momento ministro boa tarde Rodolfo do Correio Brasiliense ministro o Fórum Brasileiro de Segurança Pública emitiu uma nota sobre o projeto ele observa que a maior parte das medidas refere-se aos crimes de corrupção mas analisa que a proposta é superficial ao que se refere à área de segurança pública tratando-se diz que trata-se apenas do endurecimento de algumas penas o fórum alega que não aborda a desarticulação das polícias a falta de um sistema nacional a desvalorização das carreiras públicas a falta de estrutura das perícias e sobre precariedade da investigação policial a pergunta é ministro o governo estuda apresentar em breve um outro conjunto de medidas abordando essas questões colocadas pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em 30 dias não deu realmente para resolver o problema da segurança pública no Brasil exige uma série de medidas que tem que ser tratadas paralelamente e boa parte dessas medidas mencionadas não depende de lei depende de ação executiva então estruturar as perícias dos estados não precisa de lei eu preciso de investimento isso o governo federal pretende fazer agora respeitadas as críticas é um projeto que avança sim muito respeitando a promessa que foi feita pelo presidente Bolsonaro durante a sua campanha de endurecimento em relação criminalidade organizada crime violento e corrupção veja que nós não vimos nenhum projeto consistente com todo respeito nos últimos governos em relação a essas atividades houve avanço sim vamos reconhecer a questão própria do SUSP foi importante um grande mérito do ministro Raul Jungmann mas no que se refere a uma alteração mais abrangente como essa abrangente ainda que pontual não houve o governo está fazendo diferente o governo está mostrando o que veio nós vamos melhorar e é um projeto diferente do que houve no passado nós não estamos incrementando simplesmente chegando lá e aumentando pena de 20 para 30 30 para 40 40 para 50 coisa parecida que isso muitas vezes é inefetivo nós estamos mexendo quando endurece o sistema no regime de cumprimento de pena mas paralelamente a isso há uma série de outras medidas importantes para a própria investigação criminal aumento do banco do perfil genético criação do banco nacional multibiométrico a criação do banco nacional de perfis balísticos então é uma proposta consistente claro que vão surgir opiniões várias sobre o projeto nem todas convergentes isso faz parte da liberdade de opinião agora sim boa tarde Isabela Camargo da Globo News alguns assuntos como o senhor já destacou a criação do perfil de banco genético assim como de perfis balísticos esbarra um outro problema como o senhor já disse já tem lei e não chegou a ser aplicado que é orçamento é uma negociação que começa agora foi feita uma estimativa dos orçamentos necessários para a implementação desses bancos e não é uma coisa assim tão expressiva claro que demandam investimentos mas não é algo assim formidável certo de todo modo a lei autoriza a criação e num segundo momento daí se trabalha para a implementação desses bancos o próprio Banco Nacional de Perfis Genéticos que é uma criação em 2013 permaneceu muito tempo com uma lei de papel porque não queriam executar aprovaram a lei e havia aqueles que entendiam que aquilo não deveria ser implementado que é equivocado além deles da lei ter superado os problemas de discussão quanto a conveniência e oportunidade desse banco é um instrumento moderno de investigação o que nós vamos fazer mesmo em relação a esse banco é implementá-lo mais incisivamente como disse nós queremos ter esse banco isso também demanda custos recursos orçamentários nós temos previsão nesse ano para incrementar essa política e vamos propor recursos maiores para os próximos anos certo o que nós temos que fazer muitas vezes é empregar bem esses recursos claro que num cenário de crise fiscal os recursos são limitados mas existem recursos para a segurança pública se existem esses recursos vamos focalizá-lo da forma em que ele possa gerar melhores resultados do ponto de vista da prevenção e repressão a essa criminalidade e qual que é a pior criminalidade que nós temos que lidar essa de corrupção crime organizado e crime violento Ministro Isadora Peron do Valor Econômico eu queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor como é que vai ser esse excludente de listude para os policiais a crítica é que isso vai dar uma liberdade para eles matarem enfim sem serem punidos na campanha o presidente chegou a falar em não precisar nem ter um processo para quem cometesse esse tipo de crime durante uma atuação não vai acontecer como é que está exatamente no projeto a proposta fala por si o que a proposta faz vamos dizer assim retirar dúvidas de que aquelas situações específicas ali descritas caracterizam legítima defesa então policial um agente policial que numa situação de sequestro de refém toma uma providência para prevenir a morte da vítima é evidente que ele atua em legítima defesa no entanto às vezes por questões até discricionárias ou subjetivas de interpretação da lei às vezes essa situação não era assim entendida então nós apenas deixamos claro na lei nós apenas extraímos do conceito de legítima defesa situações que a elas são pertinentes então não existe nenhuma licença para matar quem afirma isso está equivocado não lê o projeto é uma interpretação não estou dizendo que é o caso da senhora estou dizendo que quem falou isso sei lá se alguém falou isso não é isso é um projeto consistente com vamos dizer assim império da lei império da lei e respeito a direitos fundamentais ministro boa tarde a sua aqui o senhor Afonso Benites repórter do país por gentileza com relação a condenação em segunda instância tem essa questão que já foi voltou do STF várias vezes por que vocês não sugerem uma mudança constitucional ao invés de um projeto de lei na interpretação atual do Supremo Tribunal Federal já é uma medida constitucional o Supremo Tribunal Federal desde 2016 por quatro vezes apesar de todos os rumores de que haveria mudança de posição reafirmou que a execução em segunda instância não oferece a presunção de docência como aliás é na maioria dos países do mundo então vamos ver lá onde nasceu a construção da presunção de inocência quer dizer tempos imemoriais mas os países que construíram mais incisivamente um sistema de proteção de direitos mas com processo penal eficiente França Estados Unidos em ambos os países não se entende que a presunção de inocência veda execução seja de uma condenação em primeira instância seja de uma condenação em segunda instância então assim fere a presunção de inocência não a presunção de inocência é relacionada com a prova para condenar alguém você precisa ter prova categórica e não propriamente com prisão após julgamento certo o Supremo afirmou isso quatro vezes nós estamos dando fé aos precedentes do Supremo Tribunal Federal pura e simplesmente não acho necessária uma emenda constitucional nós estamos apresentando aí uma um projeto de lei ordinária para apenas deixar isso mais claro na nossa legislação ministro 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 boa tarde aqui Romualdo de Souza da Rádio Jornal do Comércio de Pernambuco ministro por favor os governos estaduais estão a pão e água aliás mais água que pão uma vez aprovadas essas medidas eles vão precisar de recursos para implementá-las o governo federal tem dinheiro no orçamento ou vai batalhar ou vai conseguir dinheiro federal para os estados ministro essas são medidas paralelas o que foi criado e que foi um avanço no ano passado por exemplo o Fundo Nacional de Segurança Pública incrementou a fonte de recursos esses valores vão ser encaminhados já é a previsão legal que sejam repartidos 50% pelo menos vão para os estados e o Distrito Federal havendo dessas cidades pode buscar recursos que já não recursos fora do que já foi previsto então nós precisamos ter presença em que um projeto de lei não resolve todas as coisas às vezes precisam ser aplicadas executadas e claro que isso demanda investimentos o governo federal está disposto a disponibilizar esses recursos os estados também disponibilizam os seus próprios recursos claro que esses recursos não são infinitos mas se pode fazer muito com os recursos que se tem boa tarde aqui ministro Gabriela da TV Bandeirantes eu gostaria de saber qual a expectativa de aprovação do projeto e quando isso é muito difícil de fazer alguma estimativa eu estive hoje fui muito tive hoje com o presidente da Câmara dos Deputados o deputado Rodrigo Maia e conversamos sobre o projeto rapidamente eu acho que eu acho que há uma receptividade do Congresso Nacional em relação a projetos que incrementem a qualidade da segurança pública no Brasil porque as vítimas constituem a população brasileira os vários deputados foram eleitos inclusive com essa bandeira de incrementar a qualidade da segurança pública a população brasileira tem o direito de ter maior segurança na sua vida não ser assaltado na esquina ou não ter um pequeno comércio e ser vítima de um roubo muitas vezes de coisa pior então acho que é uma margem realmente para a mudança claro que esses projetos têm que ser debatidos no Congresso isso é natural não há nenhum problema quanto a isso nós vamos buscar que esse projeto do governo federal do presidente Jair Bolsonaro seja aprovado num prazo que permita uma deliberação mas que seja um prazo razoável mas é impossível estabelecer estimativas nesse momento Alô Boa tarde ministro Breno Pires do Estadão algumas propostas que estão contidas no projeto de lei já foram ou naufragaram no Congresso ou foram rejeitadas pelo Supremo por exemplo no caso do Supremo a fixação do regime inicial obrigatoriamente fechado para crimes hediondos já foi declarada inconstitucional está na sua proposta assim como também a da corrupção o peculato também teriam o regime inicial fechado então no caso do Supremo por que acreditar que isso não vai ser barrado agora e no caso do Congresso por que acreditar que medidas como as de combate à corrupção com fiscal alargado criminalização do caixa 2 entre outras que naufragaram no Congresso vão agora ser aprovadas na sua proposta bem no Congresso eu digo que é um outro momento político então é uma abertura maior para propostas relacionadas a essa área de corrupção muitas vezes no passado houve também muitos problemas de conflitos e tensões decoentes do momento circunstancial acredito que essas questões foram muito superadas com a eleição do novo governo federal e o governo federal agora é um parceiro para melhorar essas medidas talvez não tenha sido tanto em relação por exemplo a medidas contra a corrupção no passado com todo respeito então se pode mudar é um novo momento político quanto ao Supremo tudo é possível de questionamento e debate eu estava no Supremo quando o Supremo decidiu que o regime inicial fechado para crime de tráfico de droga era incondicional mas o que ele estava pensando ele estava pensando no pequeno traficante não estava pensando naquele que é responsável para a prática de crimes graves e veja que se nós formos olhar a proposta sempre tem uma válvula de escape regime inicial fechado para quem for condenado por corrupção por exemplo salvo se de pequeno valor a vantagem devida ou se as circunstâncias do artigo 59 lhe forem todas favoráveis então nós aprendemos também com erros do passado e nós colocamos a redação desses dispositivos para ser consistentes com os entendimentos do Supremo Tribunal Federal não existe nenhum óbice nenhuma violação ao princípio da individualização da pena nesse caso porque o próprio dispositivo dá margem a exceções alô alô ministro Jailton do Globo como vai? tudo bem ministro nos últimos 20 anos os governos e o congresso aumentaram substancialmente as penas para todos esses crimes mais graves né a gente está vendo aqui agora que a sua proposta é basicamente um recrudescimento penal né como é que o senhor acha que esse recrudescimento penal que está sendo proposto vai ter impacto na redução do número de homicídios há 20 anos atrás matava-se 40 mil pessoas no Brasil por ano depois desse recrudescimento penal né a gente hoje está vendo como o senhor mesmo citou aí no começo da entrevista mais de 60 mil homicídios por ano pra mim essa é a questão central da sua administração como é que vai se reduzir o número de homicídios o senhor acha mesmo que essas mudanças legais vão ter impacto na redução de homicídios de que forma o senhor acha que os criminosos que cometem esses crimes bárbaros eles tem algum sentido de contenção em relação a medidas legais eu discordaria inicialmente respeitosamente da afirmação que é apenas recrudescimento penal como nós dissemos uma medida de todas implica em elevação da pena que é pra basicamente porte legal de arma por quem tem registros criminais pretéritos a grande as outras medidas são relativas ao regime então mudança o que se fez no passado muitas vezes se incrementava o tamanho da pena sem que isso tivesse impacto real por conta da manutenção das regras de regime mas às vezes mesmo o incremento mais rigoroso pode ser exitoso vamos lembrar a situação que acontecia no início da década de 90 que era relacionada no final da década de 80 que era relacionada a uma epidemia de sequestros para fim de extorsão mediante sequestro no Brasil às vezes com morte da vítima às vezes graças a Deus sem a vítima ser assassinada houve um incremento da pena e ao lado disso houve uma maior ação eficiente da investigação e da polícia e esse crime foi reduzido em muito não que ele não aconteça ele acontece mas aquela epidemia que envolvia essa extorsão mediante sequestro da época da década de 90 foi resolvida então não é assim tão singelo afirmar que isso não significa nada ao contrário isso significa sim agora como disse as leis não servem para nada se não foram aplicadas paralelamente tem que ter uma série de medidas executivas que aumentem a eficiência da repressão e da prevenção desses crimes agora não é reconhecimento apenas nós estamos incrementando os mecanismos de investigação nós estamos estabelecendo regras mais duras para progressão de regime para alguns crimes exatamente para tirar o criminoso da rua por mais tempo isso tem sim um impacto na segurança pública é inegável isso isso é cientificamente demonstrado e até resultante vamos dizer de um juízo simples de bom senso que se o criminoso é inabilitado a cometer crimes ou seja se ele é neutralizado em uma prisão isso tem impacto na segurança pública ou seja tira os criminosos de circulação ministro outra coisa ministro é que no pacote não tem nenhuma medida contra a corrupção policial ministro boa tarde acho que a corrupção vale para todos quando se incrementa as regras contra a corrupção vale tanto para a corrupção de agente público e entre os agentes públicos está a corrupção policial a afirmação está equivocada ministro boa tarde aqui é Ricardo Della Coleta da Folha de São Paulo o senhor faz o anúncio desse pacote anticrime no mesmo dia em que a Folha mostra que o ministro do turismo Marcelo Álvaro ele utilizou candidatas laranjas e para que elas repassassem dinheiros a contas ligadas ao gabinete do ministro levando em conta que o senhor trata de legislação eleitoral nesse pacote e que o senhor menciona esse novo momento político de compromisso do governo contra a corrupção se o senhor considera as explicações do ministro até agora suficientes ou e se o senhor considera que o ministro deve explicações ou eventualmente uma apuração mais detalhada sobre essa denúncia específica muito obrigado olha com todo respeito o tempo de ministros da justiça que atuavam como advogados de membros do governo federal é coisa do passado não cabe ao ministro da justiça fazer esse papel de defesa de situações apontadas em relação a membros do governo o que cabe ao ministro da justiça sim é assegurar que havendo informações consistentes que isso seja devidamente apurado pelos órgãos de investigação competentes e quando fui convidado a assumir essa posição o presidente disse muito claramente de que ele é intolerante em relação a desvios e os órgãos deveriam ter plena autonomia em realizar essa apuração e é o que vai acontecer em relação a todos os casos que aparecerem particularmente não sei se essa matéria é totalmente consistente mas se surgir a necessidade de apuração será apurada ministro boa tarde meu nome é Leandro Prazeres do UOL eu gostaria de lhe perguntar o seguinte a inclusão de agentes policiais no artigo da legítima defesa e a não necessidade de um conflito para que haja a ação do agente policial não autoriza o chamado abate de suspeitos não na verdade estabelece ali um conflito uma situação de conflito armado um risco iminente de conflito armado então acho que o policial não precisa esperar levar um tiro para ele poder tomar alguma espécie de reação o que não significa que se está autorizando que se cometam homicídios indiscriminadamente veja que eu já falei isso mais de uma vez é o conflito armado entre policial e criminosos não é uma estratégia de segurança pública uma estratégia de segurança pública recomendável e nem é uma estratégia perseguida por esse ministério o conflito armado pode acontecer em determinadas situações e as situações que ocorrerem tem que ter alguma previsão legal um abrigo jurídico e um policial que eventualmente se vê premido a tomar uma atitude para não ser vítima de um crime Oi Juliana aqui do Jornal à Tarde da Rádio Brasil Central os governadores saíram perguntando muito sobre a questão do fundo penitenciário eles queriam desburocratizar esse acesso se o senhor pretende colocar isso para facilitar inclusive a tramitação no Congresso Nacional e se o senhor quer aprovar isso antes da reforma da Previdência por exemplo e se pode fatiar isso para facilitar a aprovação Olha o tempo do Congresso a ele pertence então do interesse do Ministério da Justiça de Segurança Pública o ideal é que ele fosse aprovado o mais rápido possível porque nós acreditamos no projeto acreditamos na consistência do projeto quanto tempo vai levar de fato se vai antes ou depois da reforma da Previdência eu sinceramente não tenho como fazer prognósticos no presente momento e a questão do fundo penitenciário olha são coisas que tem que ser trabalhadas independentemente até do projeto não é condicionar a liberação de recursos a aprovação de projetos não é um jogo republicano próprio o que acontece é que nós temos que discutir e fazer um melhor diagnóstico do que está travando a efetiva execução desses recursos disponibilizados pela União Federal via o próprio FUNPEM para os estados e o Distrito Federal o que está acontecendo eles apresentaram lá uma série de demandas e sugestões isso está sendo avaliado em 30 dias de governo é impossível ter um diagnóstico completo o que nós estamos porém aqui fazendo desde logo é organizando um mutirão de engenheiros agentes públicos para poder fazer a parte do Ministério e examinar com a devida velocidade os projetos que estão pendentes de análise o que nós queríamos também fazer com o tempo é construir uma série de modelos de presídios modelos de projetos de presídios para que nós tivéssemos esses modelos de projetos à disposição dos estados e do Distrito Federal para que eles querendo construir um presídio escolhessem um desses modelos já pré-existentes não tendo portanto necessidade de se começar tudo novamente seria uma espécie de modelos projetos à la carte o Exército faz isso em relação por exemplo à construção de cartéis ele tem modelos pré-prontos ou seja quando se quer construir um novo quartel já se pode utilizar um daqueles modelos pré-existentes isso pode facilitar em muito destravar a realização desses investimentos então é uma série de medidas que estão sendo pensadas mas não cabe colocar no projeto isso porque são medidas executivas boa tarde ministro Kelly Cadanos da Gazeta do Povo queria insistir um pouco nessa questão da tramitação no Congresso o presidente da Câmara Rodrigo Maia disse hoje que a reforma da Previdência é a prioridade deles e a bancada da Segurança Pública já determinou como prioridade disseram que vão apoiar o projeto do Ministério mas já definiram como prioridade uma flexibilização no porte de armas disseram que essa é a prioridade número um deles após a reforma da Previdência qual que é a prioridade que o senhor espera que esse projeto tenha efetivamente no Congresso qual que é o prazo razoável que o senhor mencionou mais cedo para a tramitação não cabe a minha imposição de prazos para o Congresso Nacional acredito que o Congresso tem condições de fazer várias coisas ao mesmo tempo então esse projeto não é um óbvio se a apreciação da reforma da Previdência ou a eventual flexibilização no porte de armas e vice-versa então tem que ser trabalhado essas questões que interessam ao país de modo concomitante não acredito que uma coisa impeça a tramitação da outra boa tarde ministro sou Daniel Ito da TV Brasil esse pacote que está sendo lançado agora essa proposta fala muito de combate à corrupção busca o combate à corrupção e nesse sentido no dia 24 do mês passado foi publicado um decreto assinado pelo vice-presidente Hamilton Mourão que aumenta o nível de sigilo dentro das informações de governo eu gostaria que o senhor explicasse por gentileza sobre os benefícios desse decreto se ele não vai contra essas medidas de combate à corrupção obrigado esse é um tema não afeto aqui a questão dos projetos eu acho que tem que se analisar como o decreto vai ser aplicado e que documentos em si vão ter o seu sigilo imposto em princípio não tem nenhuma notícia de incremento de documentos cujo sigilo tenha sido decretado por conta dessa ampliação de competência do decreto claro que a gente compreende a preocupação da imprensa com transparência e com a eventualidade de uma ampliação dessa competência mas de fato não existe um impacto real até o momento quanto a esse decreto não houve um incremento de documentos ou medidas que tiveram seu sigilo decretado aí já acho que já respondi ministro tudo bem boa tarde Renan Ramalho do Antagonista o senhor acha que a vitória do Davi Alcolumbre e a derrota do Renan Calheiros facilita a aprovação desse projeto no Senado olha o governo federal pretende apresentar esse projeto no momento oportuno quando do restabelecimento do presidente do senhor presidente Jair Bolsonaro esse é um projeto do governo federal e acho que é importante que ele seja apresentado somente nesse momento e o governo federal pretende convencer os parlamentares com diálogo e demonstração do projeto e abertura para críticas sugestões e diálogo então assim não cabe acho que o governo federal ficar escolhendo os interlocutores em relação com os quais ele vai trabalhar dentro do congresso seja da câmara ou seja do senado e essa parte da articulação política fica realmente a cargo lá da casa civil principalmente ou das assessorias legislativas eu vou trabalhar um pouquinho mais quero ir ao congresso para conversar e convencer os parlamentares também me disponho aqui a recebê-los as portas estão abertas mas não pretendo ficar escolhendo interlocutores em princípio o atual o presente indicado tem um discurso mais convergente com as pautas do governo isso eu vou agradecer a atenção de todos mais uma vez nós estamos falando sobre o projeto com absoluta transparência abertura ao debate são bem-vindas as críticas espero que elas não sejam pesadas mas vamos manter esse diálogo com a imprensa naturalmente muito obrigado eu realmente tenho que encerrar porque eu pretendo ainda prestigiar a abertura do ano legislativo há uma possibilidade nós acompanhamos ao vivo direto do Ministério da Justiça e Segurança Pública a apresentação pelo ministro Sérgio Moro de um projeto de lei anticrime o ministro afirmou que o plano tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro e visa combater o crime organizado a corrupção e os crimes violentos no país a ideia segundo Sérgio Moro é adequar a legislação à realidade atual para dar mais agilidade no cumprimento das penas tornar o Estado mais eficiente e diminuir a sensação de impunidade assim que estiver finalizado o projeto será encaminhado ao Congresso Nacional